Música Pra você uma ótima tarde, bem-vindo a TV Plan, bem-vindo a mais uma edição do Plantão da Tarde, de edição especial 7 de setembro, feriadão, curtindo o feriado em casa, e essa edição do Plantão de hoje promete, promete muito, porque as eleições 2022 estão batendo na porta, né gente? Já começa aí o assunto a ficar cada dia mais quente, nas ruas da cidade, é claro que é uma eleição em âmbito federal, mas a questão local já começa a ganhar corpo aqui na cidade de Poços de Caldas. E o nosso assunto é sobre isso, você, mesmo o programa sendo gravado, é nosso convidado aí para as redes sociais, no YouTube, no Facebook, como é bom ter você aqui na TV Plan, e como é bom também ter os nossos convidados aqui. Eu acabei de falar, duas feras, o assunto hoje promete, o programa promete. Recebo hoje o doutor Bruno Fraga, professor universitário, advogado e doutor em ciências sociais. Boa tarde, doutor Bruno, bem-vindo ao Plantão, mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, Paulo Marcelo, também saúdo, né, o doutor Tiago, e vamos ter uma oportunidade de diálogo bastante produtiva, entendendo que faltam menos de um mês para as eleições, e isso potencializa a responsabilidade do eleitor na fiel escolha do seu representante. Exatamente, honrado com a presença dele também, advogado e professor universitário, doutor Tiago Arantes. Boa tarde, bem-vindo, muito obrigado também, doutor Tiago, pela presença. Boa tarde, Paulo, boa tarde, professor doutor Bruno. Mais uma vez, uma honra participar do seu programa, Paulo, especialmente em companhia tão seleta, para falar de um tema tão importante, as eleições estão se aproximando, e é nesse momento que o eleitor exerce a sua cidadania ativa. Então, estamos à disposição para travar essa conversa muito gostosa. Bacana, antes do dia, do grande dia, do primeiro turno das eleições, doutor Bruno citou aqui uma coisa extremamente interessante, que é o diálogo. Falta diálogo nesse período das eleições? Hoje, praticamente, hoje, faltando 25 dias para as eleições. Como é que está o diálogo nessas eleições, doutor Bruno? Pois é, Paulo Marcelo, nós percebemos que com o desenvolvimento e com o superar das décadas e dos diferentes pleitos eleitorais, a campanha eleitoral, de forma geral, ela foi se tornando cada vez mais enxuta. Uma campanha cuja limitação de recursos foi colocada pelo tribunal, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, com valores específicos para candidaturas a deputado, senador, governador e até presidente. E, claro, também uma espécie de intervenção na forma como essa comunicação e diálogo se dá com o eleitor. O uso moderado das mídias sociais, o horário gratuito de propaganda eleitoral, e todo esse caldo acaba exigindo bastante equilíbrio dos candidatos, que tem ainda algum tempo para se comunicar com seus eleitores, mas um tempo cada vez mais escasso. Isso requer criatividade, não é? Criatividade? Seria isso? Com certeza. A limitação do tempo e a limitação de recursos impõem aos candidatos cada vez mais a inovação na forma de dialogar com o eleitor. Essa forma muitas vezes é truncada, o diálogo ultimamente tem sido de um tom elevado, mas é preciso que a sociedade saiba ouvir e que o candidato, o político, saiba e tenha o que dizer. E essa limitação de recursos que o doutor Tiago citou aqui, muito se fala até mesmo do fundo eleitoral. É claro que a limitação de recursos não está atrelada só à questão financeira também, que faz uma diferença danada durante uma campanha, né? Mas é muito dinheiro sendo injetado também. Falta propostas também dos candidatos? É verdade, Paulo Marcelo, com muito bem dito pelo doutor Tiago, né? Quando a gente tem uma limitação de recursos, isso é diretamente proporcional também ao poder, né? Que cada legenda ou cada partido muitas vezes tem no processo eleitoral. Hoje, no cenário brasileiro, nós temos mais de 30 partidos, desses 30, 23 têm alguma representação, né? Então, para um partido receber recursos, ele precisa ter no mínimo um parlamentar, né? Então, isso faz com que, como o doutor Tiago muito bem sugeriu, essa venha a ser uma campanha muito peculiar, porque é uma campanha de luta pela formação de bancadas, né? Ou seja, para que aquela legenda, aquele partido, possa ter o maior número possível de parlamentares, deputados preferencialmente. Quanto mais deputados, maior vai ser o repasse, né? Do fundo eleitoral ou do fundo partidário. Então, isso faz com que tenhamos fenômenos curiosos, desde candidatos que venham e apresentam as suas propostas e aqueles que venham a ser os chamados puxadores de votos, é aqueles que carregam consigo outros com o objetivo de elevar a posição do partido. Eu tenho um recado para você da linha Natubil, acompanhe. E os produtos Natubil fazem a diferença no dia a dia. Você conhece o Chacabe? Azia e má digestão te perseguem. O Chacabe vai cuidar de tudo isso para você. Onde você encontra o Chacabe? Nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Cuidado com as imitações. O verdadeiro Chacabe vem com o nome Natubil em alto relevo, tanto na caixa como também no frasco. Linha Natubil você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Aqui em Poços de Cabo, a Zenato Bil é parceira do plantão. Hoje com o doutor Tiago, também com o doutor Bruno Fraga. O tema? Eleições 2022. Bom, temos aí a disputa. Deputado federal, vou começar pela sequência. Deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, vice-presidente e senador também. É isso? Sem dúvida, né, Paulo Marcelo? Considerando a particularidade da renovação do Senado Federal, onde nós temos a renovação de um terço. São três representantes a cada estado e nessas eleições em particular, apenas um nome será selecionado por estado para o cargo de senador, cujas atribuições também estão cada vez mais importantes, igual ou até de bastante relevo no contexto da política nacional. Eu tenho entrevistado aqui alguns candidatos, outros já com experiência até mesmo, né, de legislatura, e eu tenho ouvido que cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com o trabalho do deputado federal ou estadual. Se a gente pega, doutor Tiago, né, aí dez anos atrás, as pessoas às vezes nem se lembravam de quem elas tinham votado. Isso está mudando? Você consegue sentir isso no dia a dia? Com certeza, Paulo, esse é um fenômeno de amadurecimento político da população. Com o grande acesso à informação disponível hoje, em razão dos meios de comunicação e das mídias sociais que democratizaram o acesso à informação, cada vez mais o cidadão brasileiro se interessa pelos assuntos da política, se interessa pelo dia a dia dos governantes e dos atores políticos, inclusive dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Sem dúvida, essa democratização da informação, que foi muito intensa nos últimos anos, provocou, de certo modo, um amadurecimento político, que fez com que o cidadão tivesse mais interesse e mais preocupação com a responsabilidade que ele tem que exercer na hora do voto. Isso pode se refletir nas urnas esse ano? Ah, certamente, hein, Paulo Marcelo, porque nós estamos aqui avaliando, né, tecnicamente, se nós podemos ter em 2022 um cenário que foi muito particular na história do país, né, no ano de 2018, né, no ano de 2018 nós tivemos um recorde na renovação de parlamentares, em especial na Câmara dos Deputados. E isso foi muito motivado, né, por uma construção, de certa maneira, ideológica, ou seja, o cidadão se aproximando, uma parte dele em relação à proposta, mas a outra parte dele em relação à ideia daquele parlamentar, os valores que aquele parlamentar levava. E isso tudo motivado, né, até pelo contexto da própria sucessão para presidente em 2018. Esse ano de 2022, o que se pode perceber é que nós podemos ter uma diminuição um pouco maior no aspecto ideológico, ou seja, o eleitor vai votar menos pelos valores, pela ideia que o parlamentar possa ter sobre alguns assuntos que no Brasil são tabu, são difíceis de serem lidados, e mais com aquilo que o deputado pode entregar no seu dia a dia. Porque em 2018 ainda não conhecíamos os efeitos da pandemia, estávamos num movimento ainda pequeno de retomada econômica, mas se tinha um crescimento razoável, uma inflação controlada, juros baixos, e agora nós temos uma situação totalmente diversa. Uma inflação ainda elevada, juros elevados, um desemprego ainda persistente, então certamente o que o candidato pode fazer para a melhoria prática do dia a dia do eleitor, voltará à pauta. Isso mostra um amadurecimento também, né? Como o doutor Tiago diz. Precisa disso, né, doutor Tiago? Sem dúvida. O eleitor, em primeiro lugar, ele precisa ter ideia da responsabilidade de cada voto que ele deposita. Nós temos a imagem de que uma eleição geral, ela se limita, ou a grande importância dela, é por conta da eleição para o chefe do Executivo Federal. Mas não. A atuação do parlamentar repercute diretamente na vida do cidadão. O professor Bruno citou e lembrou muito bem do exemplo da pandemia. A pandemia foi um exemplo claro da necessidade de destinação de recursos para áreas estratégicas na gestão pública e ficou clara a importância do parlamentar no direcionamento desses recursos. Os municípios, os estados demandaram esses recursos que naquele momento não estavam disponíveis. Então, o momento de depositar o voto na urna é fundamental porque se elege e se avalia de que forma aquele parlamentar pode contribuir no dia a dia, na vida do cidadão que está votando. Não se governa sem um legislativo. O Executivo não consegue... tem estudado notório isso a cada dia que passa, né? Foi muito boa a colocação, Paulo Marcelo. E como o doutor Tiago disse, essa responsabilidade do eleitor no momento do voto, ela também se conecta com o fenômeno, né? Que a gente acaba percebendo que é uma diferença, é uma explicaçãozinha muito rápida entre o que é governabilidade e o que é representação, né? Então, a representação, ela costuma ser essa ideia, né? Do eleitor com o seu representante. Agora, quando o representante é eleito, seja ele um deputado, senador, governador, enfim, ele acaba tendo que mudar um pouco a sua forma de representar. Porque essa forma de representar, que às vezes ele entende ser muito direta, não, nós vamos fazer isso, você pode confiar em mim, ele percebe que ele está no meio de outros 512 parlamentares ou na Assembleia Legislativa com mais de outros 50 representantes. Então, ele precisa construir também a sua história lá dentro. Então, isso faz com que a governabilidade também possa ser importante. E a governabilidade é esse processo, esse processo de construir consenso, ou seja, de buscar um equilíbrio com partidos de outra bandeira, agremiação ou até outra ideologia, e também um pouco estar em conformidade com as propostas do Poder Executivo. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais isso. Vamos falar mais sobre isso. Eu tenho um recado para vocês no intervalo, que é da Artipel. Acompanhem comigo. E a Artipel é o ponto de venda oficial das figurinhas e do álbum da Copa do Mundo 2022. Garanta já o seu. Colecione e conheça os craques das seleções que vão em busca do título mundial. Álbum de figurinhas da Copa do Mundo é na Artipel, na CIS 674, Rio de Janeiro 121, no site artipel.com.br. Artipel, a CIS 674, Rio de Janeiro 121. A gente volta daqui a pouco com a segunda parte do plantão. Até já. De volta aqui com o plantão da tarde, edição especial 7 de setembro. A dica agora é da Óticas Carol. Acompanhe. E a Óticas Carol está completando 25 anos de tradição às melhores promoções. E para comemorar a cada R$ 700 em compras na Óticas Carol, você concorre a 25 prêmios diários e sorteios de até R$ 25 mil. Aproveite, os prêmios estão imperdíveis. Ó, no final da promoção, você ainda concorre a um Jeep Renegade zero quilômetro. Com a Óticas Carol, só tem benefícios. Então, corre para a Carol, aproveite para participar dessa promoção que está imperdível. Lembrando que a Óticas Carol, de Poços, está contratando vendedores. Se você tem experiência com comércio ou até mesmo já tem experiência em Ótica, procura uma nova oportunidade. A vaga é para você. Deixe o seu currículo na Rio de Janeiro 91 ou mande no zap. 3114-0438, Óticas Carol, parceira do plantão. Óticas Carol, Rio de Janeiro, área central da cidade. Hoje com dois convidados aqui. Gente, bate-papo legal falando sobre as eleições 2022. Doutor Bruno Fraga, professor universitário. E também doutor Tiago Arantes, os dois advogados de professores universitários. Gente, manda mensagem para cá no nosso Facebook, no nosso YouTube. Sempre bacana falar com você. Onde se fala de uma possível crise entre os três poderes. Há uma grande discussão com relação até mesmo no que pode acontecer nesse segundo semestre. Qual é a visão de você sobre esse tema? Eu acho que talvez, Paulo Marcelo, nós podemos separar esse tema, que é um tema bastante sensível. Todo mundo fala sobre ele. Poxa, mas olha, parece que a decisão do juiz foi um pouco exagerada. Mas por outro lado, o parlamentar está tomando... Então é muito interessante talvez a gente separar. A nossa lei, a ideia maior da Constituição Federal, ela entende que essa harmonia entre os três poderes é a chave para o sucesso. E principalmente, como nós falamos no bloco anterior, para a questão da governabilidade. Mas é importante a gente separar relações entre os poderes executivo e o poder judiciário e entre o poder executivo e o poder legislativo. Como é que esse cenário encontra-se hoje? Até nós estamos hoje comemorando o bicentenário da independência do Brasil e parece-nos que alguns temas ainda não nos dá devido à liberdade e à autonomia que nós buscamos lá desde o século XIX. Mas nessa relação entre o poder executivo e o poder legislativo, nós chegamos a um ponto que eu acho que não foi bem uma ruptura, mas um ponto de certo perigo. Quando chegou-se a cogitar, em especial pela Câmara dos Deputados, em abrir grupos para discutir um outro regime de governo. Que seria, no caso, o semipresidencialismo ou uma proximidade até com o parlamentarismo. É importante destacar que nós já participamos, enquanto cidadão, de uma votação semelhante, quando escolhemos o presidencialismo como nosso regime de governo. Agora, é interessante entender por que os deputados chegaram a colocar isso na mesa, né? É porque, pelo fenômeno do semipresidencialismo, basicamente o presidente da república entrega, vamos dizer assim, o exercício do poder político para os parlamentares. Ele se coloca numa condição que chamamos de chefe de Estado. Ele tem os seus poderes, ele tem as suas prerrogativas, vamos dizer assim, a sua autoridade. Mas para conduzir o dia a dia, onde vai o recurso, qual que é a política que vai ser feita, na saúde, na educação, na moradia, tudo isso é feito pelos parlamentares. E para chegarmos nesse cenário de discussão, é porque tivemos algumas oscilações muito importantes, né? Se nós compararmos, por exemplo, a relação entre presidente e congresso, alguns fenômenos foram interessantes. Nós chegamos, por exemplo, já no final do governo Lula da Silva, com algo que chegou em torno de 58%, ou seja, 58% dos projetos que o poder executivo apresentava, ele tinha uma possibilidade de êxito. Quando tivemos a presidência de Dilma Rousseff, foi até uma situação muito peculiar, porque caiu para 4%, ou seja, apenas 4% das propostas apresentadas eram votadas e aprovadas, né? E no governo atual, nós tivemos também um equilíbrio, em torno de 25%, 26%. Então, isso fez com que se colocasse a discussão, qual seria a vantagem desse regime? E também um outro dado importante, que foi o quê? A mudança que a nossa Constituição, a principal regra, que é a bússola, né? Ou seja, a que orienta as nossas vidas, de estabelecer o quê? As chamadas emendas parlamentares, né? Que acabou sendo um instrumento de atuação muito interessante do parlamentar, para que, de forma direta, pudesse canalizar recursos, sempre associado a projetos, que o seu reduto eleitoral poderia apresentar para que essa política fosse feita. Então, hoje, nós estamos nesse cenário, né? Um cenário de uma certa ideia. Qual será esse futuro? Mas o equilíbrio precisa ser alcançado. O equilíbrio tem que ser alcançado. Com certeza, Paulo. O poder executivo e o poder judiciário viveram, nos últimos anos, momentos de tensão na esfera federal. Aliás, há um fenômeno nessa relação, bem característico da última década, que foi a judicialização da política e a politização da justiça. A judicialização da política é a transferência para a esfera do poder judiciário a resolução de conflitos que têm natureza eminentemente política, ou seja, dos atores atinentes aos outros dois poderes. E a politização da justiça foi a entrada do poder judiciário como um ator da política, ou seja, interferindo nas relações políticas e no trabalho, eventualmente, exercido por órgãos eminentemente políticos. Nesses últimos quatro anos, esses dois fenômenos causaram certo estremecimento das relações entre o poder executivo e o poder judiciário. Houve ali momentos em que estivemos próximos de uma crise institucional que, felizmente, foi abrandada com ameaça de descumprimento de ordens, por exemplo, ou, evidentemente, um excesso de rigor em determinadas decisões que são questionadas ou questionáveis no mundo jurídico. O que se busca, Paulo, e o que se tem que buscar, é essa relação harmônica entre os poderes. E a repartição de poderes é cláusula pétrea da nossa Constituição. Não existe República Federativa do Brasil balizada na Carta de 88 sem que haja independência e harmonia entre os três poderes. Esse tem que ser o objetivo dos representantes de cada um desses poderes e esse é o desafio do governante que vai assumir a partir de 2023. Pacificar essa relação e pacificar o país em busca da construção de uma sociedade cada vez mais justa e fraterna. Tem que se ter esse diálogo, né? Sem dúvida, né, Paulo Marcelo? E esse diálogo acaba sendo quase que científico, né? É o que nós poderíamos chamar da relação que não é recomendada entre os poderes, né? No caso, o executivo e o legislativo, que seria o chamado presidencialismo de cooptação. Ou seja, seria aquele modelo onde o parlamentar, o deputado, seria estimulado por meio de repasse de recursos, né? Facilidades no trânsito do poder para alcançar o seu sucesso. Nós temos que ter o contrário. É o presidencialismo de coalizão, onde as propostas e a proximidade sejam identitárias. Ou seja, o parlamentar, ele se sente representando o seu eleitor naquele assunto, independente de quem seja o presidente. Isso, como o doutor Tiago trouxe, é o elemento central para que essa harmonia e equilíbrio, claro, se fortaleçam ainda mais nesse bicentenário da independência. E junto disso tudo vem a desinformação, né? A própria fake news, fazendo com que a população realmente, às vezes, faça uma pressão em todos os poderes também, né? Temos que evitar, né? Exatamente. E o doutor Tiago tem esse profundo conhecimento legislativo, mas, politicamente, é até curiosa essa situação. Chegamos aí, a meu ver, uma triste estatística, onde o Tribunal Superior Eleitoral está retirando um vídeo a cada três dias. Então, ou seja, é um movimento muito constante dessas fake news serem extraídas, né? De portais ou de redes sociais, onde o papel do tribunal seria garantir essa pacificação. Então, ainda estamos percebendo há pouco mais de 20 dias o término. Isso é grave, doutor. Justamente porque a fake news, ou a informação falsa, é extremamente oposta ao princípio democrático. A democracia pressupõe transparência, pressupõe uma relação direta, de diálogo, e a fake news, a notícia falsa, subverte essa ordem. Faz com que o eleitor promova um juízo de valor equivocado, baseado em uma informação que não procede. A justiça eleitoral buscou, nos últimos anos, se adaptar às novas tecnologias, e isso redundou nessa estatística que o professor Bruno apresenta, de que o Tribunal Superior Eleitoral tem promovido a retirada de postagens de conteúdo falso, numa velocidade ou numa dimensão que nunca antes foi verificada. Como uma manifestação dessa necessidade da justiça eleitoral acompanhar a evolução das tecnologias, acompanhar a propagação de notícias falsas e reprimir essa conduta como forma de preservar o livre exercício da democracia. Em época também, Paulo Marcelo, completando a excelente fala do doutor Tiago, nós vamos ter novidades, principalmente na postura do eleitor no contexto da cabina de votação. Ou seja, ele não poderá sequer promover a portabilidade do seu aparelho celular, devendo, por ordem do presidente da sessão, ser entregue, e também restrições quanto ao porte de armas de fogo, como foi recentemente decidido pelo tribunal. São os novos tempos onde a eleição supera o simples ato de votar. E é correta essa atitude? A proibição da pessoa entrar na urna com o celular? Olha, eu vejo, vamos falar assim, sobre o ponto de vista político, nós vamos entrar na característica central do voto, que é um voto que possa ser livre, espontâneo e principalmente secreto. Mas temos que também analisar um pouco sobre questões de direitos e garantias individuais. Entra no direito de ir e vir aí, doutor Tiago? Há um choque entre direitos que o Poder Judiciário precisa ponderar. E nesse momento, o Poder Judiciário considera que o sigilo da votação prepondera sobre essas outras garantias, como a liberdade de expressão, o direito de livre locomoção e o próprio exercício do voto. O voto tem certas condições para ser exercido. E hoje há a necessidade de que se entregue o celular no momento do direcionamento até a urna como forma de garantir o sigilo do voto e evitar eventualmente um voto direcionado, um voto de cabresto, um voto sob cooptação ou promessa. Eu concordo com essa postura do Tribunal Superior Eleitoral na medida em que foi necessário e mostrou-se necessário fazer essa ponderação de princípios e garantias fundamentais optando-se pela garantia que preserva a democracia. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco tem a parte final dessa edição do Plantão da Tarde. Até já. De volta com a edição especial do Plantão da Tarde nesse 7 de setembro. O recado agora é da Sertaneja. Acompanhe. Você conhece a operação do site da Casa Sertaneja Eletro? Então eu te convido para você conhecer agora. Vem comigo. O nosso site tem mais de 3 mil produtos de diversas linhas com os melhores preços da cidade e da região e você ainda pode aproveitar frete grátis acima de R$ 49,90 para compras em Poços de Caldas. E olha, em duas horas o pedido chega na sua casa. E também aproveitar o cupom Primeira Compra, onde você ganha 5% de desconto no nosso site. Os nossos produtos são preparados por uma equipe altamente treinada para que chegue na sua residência com todo o carinho e de forma perfeita. Nós somos a Casa Sertaneja Eletro e o nosso site está à sua disposição. Acesse casacertaneja.com.br e conheça todos os nossos produtos. Sertaneja na Francisco Salles 555 e também agora com a Assis Figueiredo. Duas unidades. Lembrando que tem o e-commerce também. É só acessar o casacertaneja.com.br. Hoje com o doutor Bruno Fraga, professor universitário, advogado e doutor em ciências sociais. Também doutor Tiago Arantes, advogado e professor universitário. O tema eleições 2022. Parando para pensar como que passa rápido. Eu não sei se a gente está mais atento também a essa questão, a essa movimentação política. Tanto no trabalho do executivo como no legislativo. Mas parece que as coisas estão passando mais rápido também. Justamente, Paulo Marcelo. E isso pode ser motivado por várias questões. Uma delas porque, claro, nós temos essas restrições com as regras eleitorais que foram implementadas neste ano. Com uma propaganda eleitoral mais enxuta. Paralelamente a preocupação do cidadão brasileiro. E em particular aqui do nosso cidadão Paulo Caldenes. Também levar as suas atividades do cotidiano. Mas também com algumas situações interessantes. Antigamente a gente só se preocupava com a questão do voto. Com a questão da proposta. Com a ideia de proximidade e identidade com o candidato. Mas parece que nesses últimos anos também se colocou em dúvida a própria questão do processo eleitoral em si. Então, ainda bem que o Tribunal Superior Eleitoral buscou diminuir todo e qualquer nível de tensão. E as novidades que vieram vão justamente a esse encontro para tentar termos uma eleição bastante equilibrada e plural. Como a democracia exige. Existe um discurso, né, doutor Tiago, com relação à segurança, né, o voto eletrônico. O Brasil é pioneiro nisso e vem se mostrando extremamente confiável. Pelo menos até agora. E muitos testes vêm acontecendo desde as últimas eleições. Então, você tem que tentar melhorar esse processo também, né. Paulo, todo processo e todo sistema, ele demanda constante aprimoramento. E o sistema eleitoral não difere disso, né. A urna eletrônica é resultado de anos de estudo e de desenvolvimento dessa tecnologia que até o momento se demonstrou muito bem sucedida. Salvo engano, desde as eleições dos anos 2000, todas as sessões eleitorais do Brasil têm urnas eletrônicas. E desde a adoção desse mecanismo de votação, não há nenhuma evidência de fraude nas urnas. Ao contrário do que existia, eventualmente, no voto físico, no voto impresso na urna, o voto de papel. E, veja bem, Paulo, recentemente, há alguns anos, houve uma cidade aqui da nossa região, no estado de São Paulo, salvo engano, São José do Rio Pardo, que foi definida por um voto. Um voto apenas. E não houve qualquer questionamento quanto à integridade do sistema eleitoral. O que não seria possível caso o voto fosse o voto em papel. Imagina-se só quantas recontagens seriam necessárias para validar o resultado dessa eleição municipal. E a urna eletrônica permitiu a segurança de que aquele resultado apertadíssimo refletia a realidade do momento. É preciso, Paulo, que o cidadão confie nas suas autoridades. E, acima de tudo, que exija, sim, a atualização, o investimento em segurança, o investimento em novas tecnologias que permitam que o exercício do voto seja cada vez mais seguro. E eu lembro de recontagem de votos. Eu lembro que na minha cidade de Campes teve uma recontagem de votos. E era muito comum isso, né, doutor Bruno? Não, sem dúvida. E falando nessa perspectiva de recontagem, Paulo Marcelo, é importante perceber que a ideia do Tribunal Superior Eleitoral sempre foi manter, claro, uma gestão bastante equilibrada com o poder executivo, em particular, e adotando algumas novidades, né? Uma delas que nós vamos perceber nesse semestre, nesse pleito eleitoral de 2022, envolve justamente o quê? A forma ainda mais transparente que o Tribunal Superior Eleitoral vai dar, principalmente na divulgação dos boletins de urna, né? Ou seja, tínhamos lá o final do processo eleitoral naquela sessão, naquela zona eleitoral, e era publicado, estampado no papel, né, ali para que os representantes dos diferentes partidos pudessem fazer a contagem de votos por candidato naquela sessão. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer essa divulgação do boletim de urna pela internet. Essa é, como o doutor Tiago disse, não se trata de uma novidade, se trata de um aprimoramento ainda maior no que já existe de transparência. Então, isso permitirá que não apenas os representantes do partido, mas qualquer cidadão brasileiro possa verificar naquela zona eleitoral quantos e quais foram os candidatos votados ou mencionados. Cabe lembrar também a própria inspeção, né, do chamado Código Fonte, que é o coração, né, da urna eletrônica, todo o seu sistema informatizado, cuja quantidade de representantes, tanto da sociedade civil, como também dos poderes constituídos, vale lembrar o papel importantíssimo, que é a Ordem dos Advogados do Brasil e até as Forças Armadas, né, realizaram essa inspeção e tudo absolutamente normal. Isso vai fazer com que a contagem de votos ou procedimentos, né, mais complexos possam ser feitos tudo numa fração de minutos, como foi a marca registrada e o pioneirismo do nosso país. É, eleição municipal aqui em Poços, o pessoal vai se lembrar, até oito horas da noite a gente já tem um resultado. É uma coisa rápida. Sim. E nós fomos acostumados com isso agora, né? Exatamente. O último pleito, houve um problema na divulgação pelo TSE, e a sociedade ficou aflita. Quando é que vai sair o resultado? Quando é que vão ser divulgados os dados? Em razão da demora, pela checagem do sistema após uma pane. Ou seja, nós, enquanto sociedade, nos acostumamos com esse sistema que permite a apuração em poucas horas. Como o professor disse, pioneiro no mundo todo e exemplo de sistema de votação. O que é que difere, doutor Bruno, o trabalho, aliás, a responsabilidade e a função do deputado federal e do Senado também? Não, perfeito, Paulo Marcelo. É importante, né? Já estamos aí há poucos dias, né? Passa muito rápido, como você mesmo disse, né? Para os telespectadores do plantão da tarde. Esse movimento eleitoral. E cada vez mais, essa distinção, ela se mostra importante. É necessário e salutar observar que o deputado federal, ele acaba sendo naturalmente o representante do povo, né? Principalmente daquela cidade, ou daquela micro, ou macro região, onde o seu nome acaba sendo projetado enquanto representante. Como nós não seguimos um outro modelo, que é adotado em alguns países, né? Como os Estados Unidos, ou até em países da Europa, que seria o modelo distrital, nós ainda adotamos a figura do candidato que atende os interesses do povo, mas pode, claro, não tem uma limitação de cidade. Aqui é meu lugar. Não, ele atende ao povo de maneira geral. E isso faz com que a visão dele sobre os assuntos e necessidades do povo seja diferente do senador. O senador, de forma geral, ele já tem uma atribuição mais, que a gente diz, burocrática e protocolar de atender os interesses do Estado ao qual ele está associado. E que não são poucos. Nós temos interesses de natureza tributária, na questão de impostos, temos interesse na área da segurança pública, de políticas de saúde. Então, temos que tentar fazer como grande diferenciação o senador como representante do Estado e os interesses do Estado e o deputado como interesses da comunidade. E que também são problemas que se confundem, mas com um nível de representação um pouco diferente. Então, essa é uma diferenciação que acho que o eleitor deve considerar no momento do seu voto. Mandato do senador, oito anos. Exatamente. E a renovação, como foi dito no início pelo professor Bruno, se dá inicialmente por um terço do Senado, da Casa Legislativa, como nesse pleito, nós elegeremos um senador. E na eleição subsequente, dois terços da Casa é renovada. E como pesquisar sobre um candidato? É justamente, né, Paulo Marcelo? Esse é um desafio que, como nós falamos nessa excelente iniciativa do Plantão da Tarde, ele envolve desde o monitoramento e do acompanhamento das redes sociais do próprio candidato e também o diálogo, que me parece que é cada vez mais pessoal com o candidato. Todos os candidatos, me parece, são extremamente acessíveis, né, gostam de dialogar com a população. Agora, esse monitoramento também pode se dar por organizações externas. Hoje nós temos muitos observatórios, entidades não governamentais, que fazem esse monitoramento. Mas se o cidadão quer realmente acompanhar, ele pode, no próprio sítio eletrônico, ou site, como costumamos dizer, da própria Câmara dos Deputados em Brasília, ou na Assembleia Legislativa do Estado, ele pode acompanhar passo a passo as propostas, os projetos de lei, tudo aquilo que é apresentado pelo seu representante, que, como temos aqui conversado ao longo do programa, assumirá em 23 com uma responsabilidade absurdamente grande em áreas muito sensíveis, saúde, educação, moradia, onde precisamos sempre desse apoio parlamentar. E é um baita desafio, principalmente a questão econômica do país, que já não vem bem há um tempo, né, doutor? Sem dúvida, Paulo. O próximo presidente, os próximos governantes representantes terão desafios no campo social muito grandes, especialmente em razão da expansão de pessoas em situação de miserabilidade, mas também, e atrelado a essas necessidades, a preocupação inicial de estabilizar a economia do país, com a redução de juros, redução da inflação e ampliação do investimento externo. O país precisa aquecer a sua economia como forma de gerar empregos, abaixar a inflação, permitir um maior poder de compra da população, que tem sido massacrada por um achatamento de salários. Muito se fala também nessa questão da polarização. Ela vai permanecer nessas eleições? O que o brasileiro tem que tomar cuidado nesse momento? Olha, Paulo Marcelo, brasileiro é um povo de bem, né? Isso, e é importante a gente frisar isso, ao longo da trajetória desses 200 anos da independência, nós sempre trocamos as armas, os canhões, as disputas bélicas, as batalhas de campo, nós trocamos pela política, pela palavra, pelo bom senso e pela solidariedade, né? Que marca a fraterna sociedade brasileira. Veja, a polarização é um fenômeno que hoje não é exclusivo do Brasil. Nós vamos perceber hoje nos Estados Unidos, até na semana passada o presidente norte-americano foi em cadeia pública de rádio e televisão para tratar sobre o assunto, democracias na Europa passam, mas eu quero acreditar que isso acaba sendo um fenômeno natural, quando o engajamento político do cidadão, ele se dá de forma cada vez mais consciente, mas precisamos estar sempre atentos, por isso que o equilíbrio entre os poderes, principalmente a ação do poder judiciário, pode ser decisivo nesse aspecto. É um pouco assustador, né? Se a gente puxa há quatro anos atrás, o atual presidente, ele sofreu um atentado, recentemente um dos candidatos, o candidato do PT, ele vai em determinado local, tem que ter segurança reforçada, o próprio atual presidente também, recentemente um caso na Argentina com a vice-presidente, isso deixa a gente um pouco assustado, né? É, a violência política passou a fazer parte do noticiário. A polarização não necessariamente é ruim. Nós convivemos com essa realidade no Brasil de duas forças políticas protagonizarem o cenário desde o final da década de 80. O que não é admissível é a radicalização dessa polarização que leva a eventos como esses que você mencionou, como o homicídio de um apoiador dentro da sua própria festa de aniversário, esses eventos não são admissíveis mesmo em um cenário que protagonizam a política duas forças antagônicas. É preciso, como um segundo passo da maturidade política, de que haja a possibilidade de convivência pacífica entre os polos da política, dos polos que estão em evidência nas eleições. Não podemos conviver com naturalidade com episódios como esses. Pelo contrário, temos o dever de rechaçar essas possibilidades de naturalização da violência política. A questão é realmente pensar muito para votar, analise o seu candidato, lembrando que no primeiro turno a TV Plan estará na cobertura das eleições, trazendo os bastidores das votações aqui em Poços de Caldas com os candidatos. Nossa cidade também tem diversos candidatos. E eu quero agradecer a presença desses convidados. Muito obrigado, doutor Bruno Fraga, pela presença. Até a próxima, viu? Muito obrigado, Paulo Marcelo. Também saúdo, doutor Tiago. E principalmente a você, telespectador, dessa edição especial do Plantão da Tarde, que com absoluta consciência e excelente juiz de valor, escolherá o seu candidato. Doutor Tiago, muito obrigado pela presença também. Até a próxima. Paulo, eu agradeço o convite, agradeço ao professor Bruno pela conversa extremamente agradável e desejo ao ouvinte, ao nosso telespectador, que como um presente pelo bicentenário da nossa independência, analise os seus candidatos, tenha segurança e, acima de tudo, certeza da responsabilidade que se exerce no momento do voto. Obrigado pela presença. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho